Salve meus queridos do canal da Loja RP, mais vídeo insano pra vocês e hoje o vídeo tá extremamente insano Então se inscreve no canal porque hoje vamos ver, o Nzão achou que ele tinha levado o PD no Chiringa Isso mesmo, vocês vão entender tudo certinho aí, beleza? O Nzão já tinha colocado até música triste, porque ele imaginou, rapaz, acabei levando o PD E aí o chat também foi a tristeza, todo mundo ficou triste, inclusive eu aqui tava assistindo, fiquei bem triste né rapaziada Na moral véi, porque se o Nzão perder o personagem Chiringa aí, até eu véi, até eu, tenho certeza Até eu vou fazer greve, vou protestar aí, pra votar o Chiringa, porque não tem como não, o Chiringa é muito engraçado, é muito bom personagem E é isso, beleza? Passa também no canal do Nzão, na live de lá que tá insano, fica o Nzão, o JRP aqui Vamos conferir então aí, é nóis Ô senhor, ô senhor, posso não, véi Maurício, tá escutando aí, Maurício? Tá me escutando, Maurício? Fica perto de mim, não sei, perto de mim Vai lá e rouba aquele carro ali, vermelho, vai agora, agora, Maurício, vai nós ir embora daqui Vai, Maurício, vai Aí, ó, arruma essa moto pra nós aqui, que o rapaz quebrou o desgraça Essa bomba aí? Eu achei essa bomba, você acha que é só uma mãe com duas rodas aqui? Não é só mãe com duas rodas aqui não, viu, você arruma essa porra logo, que eu já fiz o chamado Rapaz, mas se eu soubesse que era essa bomba aí, eu nem vinha Entendeu? Que pra vocês não tem nem como pedir gorjeta Pois é, mas não vê que você trabalha essa coisa não, que você arruma essa porra logo Posta porra logo Não vê não, cara Ih, rapaz, não tem jeito não, viu, daqui é três dias que você volta Não, arruma essa porra logo E esses dois, eu auxiliai? Ô senhorzinho, qual é o nome do senhor? Meu nome é Facão Tramontina Faça o seguinte, me devolva meu tablet Obrigado, Maurício, João Facão foi? Rapaz, qual o nome dos senhores aí? Que que houve aqui, rapaz? Obrigado viu Tá acalmado Ô senhor Ô, o que que tá acontecendo aqui? Os escapamentos estão meio que soltos, entendeu? E acabou Você pegou uma forte chuva? Quero saber Quem foi que deitou meu chupro em Maurício nessa porra? Quem foi que bateu no rapaz? Foi o cara que venceu Ô, mano na cabeça, eu gostei dois agora Enquanto já questionou, eu gostei um baldô de bala Show, fela da puta Ninguém se mete com o Maurício Ninguém se mete com o Maurício não Maurício Fela da puta Olha Ô, eu sabia que eles iam fazer isso, mano É os dois mesmos dois de um antelador, mano Se eu matasse, tá vendo? Vou dar PD Ô, rapaziada Tirei uma foto dele, eu tirei uma foto Tava olhando pro outro lado, família Caralho Eu vou pegar a moto, eu vou pegar a moto A moto tá trancada, tá trancada É o broxo, é o broxo Caralho, morri pros kid, rapaziada Ah, mas ele reajou e matou, né rapaziada É não Ele reajou e matou, né Puta que pariu Oxe, me lasquei todo Fode, e ainda vou achar Pede Vai na paz, xeringa, fica com Deus Olha lá, fulano, morri, caralho Fudeu, família Caralho O cara saiu, L de preto, L de preto, L de preto Caralho, mano, eu sabia que eles iam vintelando, tá ligado? Só que eu não imaginei que ele tava com arma É o mesmo cara de onda Não mexe no corpo É o mesmo as crianças aqui, ó 5, 5, 5, 3, 2, 2 3, 2, 2 PD dele Não mexe no corpo aí, tá Não mexe no corpo, pode faltar Fodeu, Tiringa morreu Já era Caralho, mano PD, família Já era Vou colocar até uma música pra nós aqui Tiringa morreu, família Eu não sei como é que funciona esse bagulho de PD Eu não reagei Eu botei arma na cabeça deles e eles me mataram Aí eu morro? É eu que morro? É eu que morro, né? É eu que morro ou é eles que morrem? Hã? Peraí, peraí Vai na paz Vai na paz É eles? Ah, tá, que susto Achei que o Tiringa ia morrer, mano É, é sério mesmo? Eles? Ah, tá Eu achei que era eu que morria, cuzão Fico com medo, mano Será que é eu ou é eles? Eu acho que o Tiringa morreu É eu que morro nem Amém. 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 Eu não sabia não, mano, que dava ruim isso aí não. Amém. É eu que morro ou é eles? Eu acho que é eu que morro, hein, família. E se ele reagir e me matou... Calma, você vai fazer perícia aqui. Ah, você já faz perícia? Aham. Ah, tá. Então eu vou atender o outro chamado. Pode ir lá, pode ir lá. Obrigado, viu? E os dois esteladores que nós mataram ontem, tá ligado? Eu já sabia que eles iam arrumar confusão, tá ligado, mano? Salvo o clipe. Eu tenho que pedir? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem no Discord aqui. Vou mandar. Então eu não sei como é que funciona. Entra no Discord aqui. É que eu não sei quem que é. É bom pedir mesmo porque daí o pessoal não fica enchendo o saco mais, tá ligado? Do tirinho, mano. E você vê que os caras vêm forçando mesmo, tá ligado? Tá ligado? Ah, já tão ligando aqui reclamando de barulho já, rapaziada. Já tamo lascado. Deixa eu ver aqui um bagulho. E se não tá vazando porra nenhuma aqui não? Tá não. É de perder? Vou pedir. Porra. Porra, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui um bagulho. Pode falar. Deixa eu ver um bagulho complexo aqui. Mas não tem como. Eu tenho que denunciar depois. Eu denuncio depois da live. Qualquer coisa. Vamos ver o que vai rolar dentro do RP. Depois qualquer coisa eu peço. Depois qualquer coisa eu peço. Vou parar a live não por causa disso não, tá ligado? Bora. Depois qualquer coisa eu peço. O motivo pra gente mesmo. O RPD é só se você matasse. Então eu não sei o que vai acontecer. O policial falou pra enrogar o RPD, tá ligado? Meu amigo. Eu fiz o que eu pude. Eu denunciei, rapaz. Eu fiz o que eu pude. Eu nem te conheço. Isso aí é uma só morte. Mas foi uma cena tão tarde. Vai pra identificar. Mudou as regras? Não sei, mano. Vai pra dar. Junta as mãos dele. Tomando tiro. Vai fazer no outro que dá. Obrigado pelos nossos dois minutos de convivência. É, se o médico não veio. A gente tem que fazer no outro. Não tem. 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 É que o médico falou que talvez vai ter PD, tá ligado? Eu achei que o tirinho tinha morrido, mano. Boa! Eu não dei o tiro não, mano, então não tem como ele escoizar. Ele não fez nenhum teste, mano. Pô, eu sou vítima. Positivo, esse aqui tá armado, viu? Positivo, só nem atirei. Chef, qual é o seu nome? Eu nem matei ninguém. Eu dei tiro em alguém? Eu dei um bagulhinho aqui, ó. Eu nem atirei, família. Consegue aqui, ó. Aí, aí, aí. Primeiro tratamento, fechou? Tá liberado o residual do negativo, fechou? Esse aqui do negativo? Deu positivo, tá armado. Eu atirei? Eu não atirei não, família. Não, aí, Tiringa. Usou a faca, mas a faca é pobre? Ah, é. Usou a lockpick, né? Não usou a lockpick também, né? Poxa, o que foi que aconteceu aqui? Que chuva da porra, essa? A chuva tá foda, velho. De volta aqui, meus queridos. Então, vocês viram o Endzão e achou realmente que tinha levado o PD, né? No Tiringa aí. O que acontece, na verdade, rapazes, o chat ficou falando pra ele dar PD, na verdade. O cara tinha que levar o PD. É o seguinte, eu não sei exatamente, mas pelo menos até onde eu sei, onde você reage. Com a arma na cabeça, você acaba aí levando o PD, beleza? Se o cara não solicitar. No caso ali do cara, ele mirou, tá ligado? Porém, o Tiringa acabou olhando pro lado. Eu não sei se nesse caso aí, conta como se ele não tivesse mais com a arma na cabeça. Mas até onde eu sei, se tiver arma na cabeça, é PD. Quem entende realmente a mais e tal, os comenta aí, quero saber se realmente ali foi PD nos caras ou não, tá ligado? Mas pelo menos ali no Tiringa, que eu saiba, não foi PD nenhum, tá ligado? É porque eles acham que ele atrapalhou na hora, tá ligado, rapaziada? Mas que bom que não foi, né? Que bom que o Tiringa continua aí. Vivo e são, né? E é isso, ó. Comente a opinião com vocês também. Loja de RP sempre traz os meus conteúdos. Véi, que vídeo insano. Na moral, véi. Só vídeo insano aqui no canal. Tamo junto. Fica com Deus. Deus abençoe a gente. Só agradecer. Fica com Deus.